Salve rapaziada, esse aqui é o Knifex.com, o novo patrocinador do canal. Com ele você vai conseguir dar upgrade nas suas skins. Eu consegui transformar uma skin de 5 dólares numa skin de 70 dólares só no minigame deles que é o Game Double. Eu vou dar dois códigos pra você. Um, você vai ter 0.1 dólar de graça no site e no outro você vai ter até 500 dólares pra usar da maneira que você quiser. Ora pareço que tô bem recuperado, ora pareço que tem um pouco de PV no meu sangue ainda. Ô, você viu a Valve vazou o sticker do Brock? Aonde veio isso? Ah, mas você viu que tem glitter? Twitter? Não. Twitter Valve? Twitter Valve? É, Twitter Valve. Cadê, cadê, Twitter Valve? Brock sticker aqui, ó. O sticker de glitter, cara. Agora a questão é, vai vir pra nós, sabendo? É, porque eu não viria. É, porque ele é legend, né? Eu vi o Jamie falando que o dele foi recusado e teve que mandar outro. Jamie é Challengers. Ele foi recusado já. Teve que mandar outro. Não, mas não faz diferença. Porque... Se você mandasse errado, pré-majors, só nos ledgers. É, só nos ledgers. Legal, legal o sticker de for esse aí, hein? Acho que eles tão hypando, acho que é real, velho. Eu acho que eles não vão dar esse modo de não fazer o de-player de novo. É, acho que não. Foi muito bad community aquela outra vez, velho. Todo mundo ficou chateado que vários jogadores que fizeram lá não conseguiram pegar o sticker. Inclusive o Rondinha, né? Que jogou o major com vocês, não jogou? Não. O Rondinha não jogou o major com vocês? Teve uns players que jogaram o major pela primeira vez. Tipo, era mó inesperado jogar o major. Não, a Pain foi a primeira vez. É, então. Sharks também, não foi? Sharks got sent. É, teve uma molecada que foi. Tipo, talvez nem tem outra chance de ter o sticker, tá ligado? Você não conseguir classificar de novo. Óbvio que tem chance, né? Mas... É o Zev, né? O próprio Zev da Sharks. É, merecia ali o stickerzinho. Pois é, a galera mandou mal nessa outra aí, velho. A facola tá aqui. Essa aqui vai pro sorteio, hein? For a longa vez. For a longa vez.